Olá, eu sou a Tainara, acadêmica do curso de arquitetura e urbanismo, e hoje eu vou estar apresentando no evento um pouco sobre a nossa pesquisa, cujo título é Avaliação Pós-Ocupação da Acessibilidade Espacial de Escolas Públicas Estudos de Casos no Sul de Santa Catarina. Estes são os autores do nosso trabalho. Então, falando brevemente sobre o nosso objetivo, ele é verificar e classificar as condições de acessibilidade de duas escolas em município do sul de Santa Catarina. A metodologia foi de avaliação pós-ocupação com o uso das planilhas de avaliação do Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas, desenvolvido pelo Ministério da Educação em 2009. E a apresentação dos resultados aconteceu por meio de descrição textual, relatório fotográfico e os cálculos dos coeficientes e índice de acessibilidade espacial. Então, sobre o resultado da escola A, ela foi uma escola fundada em 1954 e em 2016 ela foi transferida para o bloco que está atualmente. A gente destacou algumas rotas das escolas, sendo a rua em frente à escola, a rota com o coeficiente mais baixo, 20%. E a gente ainda destaca que essa rota, ela retrata o espaço público. Então, ela elucida a falta de manutenção e interesse por parte dos responsáveis pela cidade, de modo que impossibilite a autonomia de acesso à instituição. Então, essa rota estando bastante aquém dos coeficientes de acessibilidade, ela deixa em prova como há pouco investimento ou até mesmo pouco conhecimento daqueles que estão gerindo a manutenção da cidade. E as rotas sanitárias, escadas e rampas, elas apresentaram os coeficientes mais altos no coeficiente de acessibilidade. Então, também mostra que quando há investimento público nas escolas, no quesito de acessibilidade, esses investimentos, eles estão bastante focados em rotas de mobilidade, reforçando uma ideia ainda errônea de que a acessibilidade é sobre chegar em algum lugar e não trata da questão da independência que a pessoa com deficiência deve ter em todos os ambientes escolares, não naqueles de acesso apenas. Quanto aos resultados da escola B, ela foi fundada em 2007 e em 2016 ela foi transferida para a edificação atual e ela é uma escola terra com conexão através de corredores cobertos. A rota recepção e sala de atendimento apresenta um coeficiente bastante baixo de 9,1%, reforçando que geralmente os ambientes de acesso à escola não recebem muita atenção e investimento, como por exemplo, entradas da escola ou esses ambientes de recepção e salas de atendimento em geral. E a rota salas de aula receberam um coeficiente de 75%, o que ainda não é totalmente de acordo com o manual de acessibilidade, pois destaca-se a ausência de um assento para pessoas obesas e cortinas nas janelas que reduzem o buscamento da visão. A rota sanitárias apresenta 46,2% do coeficiente de acessibilidade e apesar de haver um box acessível, haver um investimento público para ter esse box acessível, ele não está em conformidade com a NBR 90 e 50, em diversos quesitos de imobiliário e conformidade do espaço também. Então, uma breve consideração do nosso trabalho, a gente destaca que é imprescindível que os conceitos acerca do assunto de acessibilidade especial, principalmente nos ambientes escolares, que é o nosso tema, ele seja amplamente difundido, para que situações como essas, apresentadas, elas não ocorrem novos projetos escolares e que as escolas existentes, que possuem esses problemas de acessibilidade, sejam reformadas e adaptadas, de modo a eliminar as barreiras físicas para as pessoas com deficiência nesses ambientes escolares e que todos possam ter juntos uma educação de qualidade inclusiva. Agradeço pela atenção e deixo aqui nosso Instagram para nos acompanhar. Muito obrigada.